O episódio de hoje, Renúncia de Cidadania, um texto de Daniel Reis. O deputado da Petrobras, Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Rios Sérgio delataram à Justiça Federal com muitos detalhes. Um esquema de corrupção que envolveu a diretoria da empresa. Eu falo que tem algum problema porque não tem nenhum aumento previsto de combustível. Eu acho que não houve uma coisa. Eu já estava pensando, Sr. Marcos Valério, que eu vim aqui quebrar os seus dedos. Eu nunca mais me relacionaria com nenhum partido. Para falar a verdade, se eu tivesse um buraco, eu entrava nele mesmo. O Brasil está vivendo um momento de recessão. A melhor condição nossa não é o PT, não é o PMDB. A melhor condição para o Brasil, para nós brasileiros, é a união. Para que todos nós cheguemos aonde o Brasil precisa estar. Bom dia. Aqui é do governo federal, não é? Ah, ótimo. É aqui mesmo o lugar que eu estou procurando. Olha, senhor, eu acho que trouxe tudo. Está aqui a certidão de nascimento, a minha carteira de identidade, a minha certidão de reservista, meu título de eleitor, meu CPF, minha matrícula do INSS, meu passaporte, a minha carteira de motorista, meu cartão de aposentado, aqui também meu cartão de crédito, de farmácia, o plano de saúde. E até aqui, ó, o meu cartão de smiles da Varig. A minha questão é a seguinte, eu estou renunciando à minha cidadania. Isso mesmo, eu quero deixar de ser brasileiro. Como não posso fazer isso? Depois de tudo que fizeram comigo? O senhor sabe, eu sempre fui orgulhoso de ser brasileiro, da nação, da cultura, das riquezas naturais e principalmente do povo. Mas agora vejo o que sobrou. Nada ou quase nada, né? Eu hoje tenho até vergonha de dizer que eu sou brasileiro. Nossa cultura está se tornando uma anticultura. Uma não cultura. É a tirania da má formação, da violência, da criminalidade, da corrupção, das drogas, da esperteza, da safadeza, malandragem e imoralidade. Nossas autoridades são o pior exemplo que existe para qualquer tipo de boa educação e padrão moral. Eles mentem descaradamente, não têm palavra, repetem a mentira como uma estratégia maquiavélica. Até que o povo não saiba mais o que é verdade ou mentira e acabe acreditando piamente na mentira. Roubam a céu aberto, deixam provas e impressões digitais, são corruptos e corrompem. A justiça é impotente ou conivente, pois o que realmente predomina é a impunidade. Fizeram novamente do Brasil uma capitania hereditária, onde os coronéis mandam e desmandam. Transformam o Brasil todo numa grande pizza e cada um deles ficou com uma fatia. Quantos policiais e agentes alimentam a corrupção tirando a sua porção do suborno? Muitos advogados existem para defender quem tem dinheiro e poder. Eles podem levar celulares para bandidos presos sem nada lhes acontecer. Eles se ocupam em como burlar as leis a favor de seus clientes e não em fazer justiça. Pastores e igrejas? Isso mesmo, até eles enriquecem as custas da fé dos inocentes úteis, que mais se preocupam com as bem-aventuranças do reino dos homens do que com a justiça do reino de Deus. E quantos empresários e comerciantes praticam o capitalismo selvagem? Como se o sucesso financeiro pudesse se tornar um troféu de dignidade. Nossas riquezas naturais estão sendo dizimadas por interesses maiores, sem que se faça realmente algo para protegê-las. Desmatamento, queimadas, grilagem, são a regra e ninguém faz nada. Ou ninguém consegue fazer por causa dos poderes e interesses ocultos. Você já viu algum grileiro ou madeireiro ser punido? Os animais estão em extinção e nada os salvará, porque não é economicamente interessante preservá-los. Ah, e o povo? Sim, o povo! Sempre foi o meu último consolo, meu último argumento e minha última esperança. O povo é bom, é amigável, é alegre, hospitaleiro, é honesto. É, eu também achava, mas não acho mais. O povo se vende por um punhado de reais, por favorecimentos em repartições públicas, por suborno aos fiscais. O povo perdeu a moral, perdeu o referencial, está à mercê de qualquer tirano que lhes dê pão e circo. A um povo assim eu não quero mais pertencer, não. O povo vendeu sua dignidade por um prato de comida. O povo se mistura com invasões ilegais e terrenos alheios. Ainda ousada, a comunidade abriga, apoia e protege traficantes e bandidos. A maioria segue a tradição cultural de tirar proveito de tudo o máximo possível, a lei da vantagem. O suborno, o por fora, molhar a mão, é. São condutas cotidianas consideradas lícitas e aceitas, com a maior naturalidade. Corruptor e corrupto se alimentam para cortar caminho, evitar multas, regularizar documentos e qualquer outra tramóia que seja necessária. O povo elege ladrões, corruptos e mensaleiros com o mesmo descaramento típico dos seus políticos eleitos. Por quê? Porque seus eleitores querem alguma vantagem em troca. Vendem seu voto para quem lhes promete uma cesta básica, um emprego para o sobrinho ou namorado da neta. Esse é o povo brasileiro? Antes não era. Antes eram os bandidos, os sem vergonhas, os corruptos. Agora parece que esses mesmos são o próprio povo brasileiro. E os estudantes, os sonhadores românticos de um mundo melhor? Onde estão os que lutaram contra os abusos e corrupção da ditadura? Talvez em pijamados em Brasília, usufruindo das benesses da sua ideologia fajuta. Onde estão os caras pintados de hoje para ir às ruas protestar contra essa vergonha nacional? Ah, os estudantes de hoje, eles estão ocupados demais em passar trotes que exploram sexualmente as caloras. Estão o tempo todo à procura de maconha ou cocaína que seus professores recomendaram. Ou então estão de ressaca pela orgia de ontem na República da Faculdade. E a UNE, que deveria representar os estudantes brasileiros nesse grito pela ética e moral do governo e no país? Está aí, aparelhada, padrinhada, amordaçada e dominada por interesses políticos, ideológicos e partidários. Sustentada por empresas estatais, parece mais um sindicato de estudantes alinhados e um fantástico cabide de emprego para estudantes profissionais. Que estudar não estudam nada, não se formam nunca, mas estão ali, à disposição do interesse espúrio da classe política dominante. Então, moço, o que me sobra? Saber que Deus é brasileiro? Não mesmo. Não o meu Deus, que é santo e justo. Por isso mesmo, não pode ser brasileiro. Mas o Brasil é uma terra maravilhosa. O país, terra, terreno, território? É certo que é um país lindo, com riquezas imensuráveis. Esse mesmo do desmatamento das queimadas, dos rios solapados por loteamentos ilegais e grileiros. Mas eu preferia fazer parte de um povo sem terra, do que viver numa terra cujo povo não é digno dela. Agora não me falta mais nada. Já vi tudo. Toda a minha esperança se desvaiu. Não vejo solução. Não tenho mais jeito. Por isso estou aqui falando com o senhor. Eu quero deixar de ser brasileiro. Eu quero renunciar à minha cidadania. Estou pedindo uma espécie de asilo político. Eu quero trocar todos esses documentos, todos por uma carteira RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. A antiga carteira modelo 19. Mas sabe de uma coisa? Estou pensando aqui. Eu vou, bom, eu vou pegar tudo de volta. Não vou desistir não. Bom, mas que fique registrado esse meu grito de protesto, meu desabafo e minha oração. É o clamor de quem gostaria de ser bem-aventurado por ter fome e sede de justiça. Mas que enquanto não é saciado, engole seco e passa fome. Que Deus tenha misericórdia de nós e levante nesse país alguns homens de verdade, da honra, da dignidade, da ética e da moral. E que também traga justiça sobre os maus, injustos, corruptos e aproveitadores do povo. E que Deus faça da igreja e dos seus filhos luz e sal do nosso Brasil. E que Deus faça da igreja e dos seus filhos luz e sal do nosso Brasil. E que Deus faça da igreja e dos seus filhos luz e sal do nosso Brasil.